Tô nesse lugar aqui hoje, tá aí, o Geralt tá ali, o Geralt tá ali pra baixo, o lugar aí, show de bora, ó que lugar é gostoso, ó, o dia-dia, pronto é lado, ó, cercado. Aí meio três varas pra trair ali, dois morineiros pra trair ali, tilapia, beliscou, né, mas falando já beliscou, né, e a cunda, né, engoliu umas horas. Aí eu tô pegando os ambarezinhos pequenininhos pra trair, né, guarda, eu tô fazendo isso pra trair, né, vamos ver o que vai acontecer. O dia tá bom, tá faloso, vamos ver o que vai acontecer. Esperar pra ver, vamos ficar até de noite. Come on, come on, nobody's in. Oh, boy. Oh, I'm gonna give you a trick on the body's in. Esse pega bastante. E aí, Giraldo, saiu um. Saiu. Não é muito grande, mas tá valendo, né? Não é muito grande, mas tá valendo, né? E esse lugar aqui, rapaz, tá excelente, cara. Tá excelente. Tô uma chocada. Tô uma chocada. Tô uma chocada. Caramba, cara. Agora eu peguei, né? E eu pus em mim. Esse aqui é o cachorro magro Show de bola Cachorro magro Olha que bonitão Um chama de taiá, outro chama de cachorro magro Estamos aí Cachorro magro Tem um, tem mais Eu cismei que era ele mesmo Eu vou jogar Eu cismei que era ele Ah, vou fazer uma piscaria de cachorro magro Acho que é o cachorro magro E o espilha Ah, esse foi o resultado da piscaria Piscaria sim, mas deu pra garantir o fluido É É Tchau 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 Tchau